Salve, salve galera do canal Coisas de Eletricista! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo no canal, juntamente com todos vocês aí. Bom galera, como eu falei, no vídeo de hoje eu vou mostrar a instalação da tomada duplex. O novo modelo de tomada, onde o eletricista não precisa fazer jump, não tem aquele trabalho de fazer jump, isso tornou a instalação de tomadas conjugadas mais fácil de instalar, mais prática. Eu vou mostrar como é simples e rápido instalar esse novo modelo de tomadas duplex. Estou aqui com o modelo conjugado duplo, de tomada de duas seções, tomada dupla. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, tanto aqui quanto na prática, como é fácil e rápido instalar esse modelo de tomada. Vou mostrar aqui agora para vocês, aproximar mais um pouco. Estou aqui simulando a instalação, onde nós temos aqui o condutor fase, terra e neutro. Você simplesmente entra com os cabos de alimentação da tomada nos bornes. E a própria tomada já faz todo o serviço. Você energizando aqui, ligando os cabos do circuito, nos bornes de ligação, as duas tomadas vão estar energizadas automaticamente. Vou mostrar para vocês aqui. Bom dia a todos aí, viu galera? Aqui nos bornes de ligação, pessoal, não sei se vai dar para aparecer, mas cada borne desse aqui de ligação, tanto dá. Aqui ó, fase, terra e neutro. Esses bornes aqui, pessoal, eles vêm com a identificação. Aqui, não sei se vai dar para aparecer aí, mas aqui já vem identificado o borne de proteção, onde você vai entrar com o condutor de aterramento. Aqui no borne, onde você vai entrar com o condutor neutro, tem um N ali, identificando. E o outro borne é do condutor fase. Veja como ficou simples e rápido instalar tomadas conjugadas. Bacana, né? Agora deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo aqui. Só para ver como é que a galera aí está... Comenta aí, pessoal, o que vocês estão achando. Sei que muitos já conheciam, tá? Bom dia, pessoal. Marcelo Correia na área aí, ó. Bom dia, irmão. Jefferson Gomes, bom dia, Everton. Bom dia. Carlos Eduardo, bom dia. Não está bem visível. Como é que cai? A câmera está mais... Devagarzinho, gente, a gente vai pegando a manha aqui e vai melhorando. Marcelo Correia, só não aprende se não quiser. A simplicidade que você tem de ensinar é muito boa. Ficou bom. Ficou bom agora a imagem. É isso aí, galera. É... Simplicidade sempre, né? Coisa simples, sem muito blá-blá-blá. Mais direta. Então, a galera, devagarzinho, está chegando aí. Como eu falei, pessoal, esse modelo de tomada aqui, ó, ele está sendo muito utilizado no mercado, tá? Isso torna a obra muito mais prática e rápida. Agiliza demais a vida, tanto do eletricista quanto da obra. Onde você... Uma tomada conjugada dessa aqui, igual nós temos uma tomada dupla, ó. Duas sessões. Você apenas entra com os alimentadores do circuito ali, ó. Uma única vez. E as duas tomadas, consequentemente, vão estar energizadas. Muito prático, né? Recebi esse kit da empresa Iriel. Queria até agradecer a empresa Iriel, do fabricante Iriel. Ela faz parte do grupo Simmings. Enviou para o canal para a gente estar mostrando aí para vocês. Quem não conhecia a partir de hoje, está conhecendo. Pode estar indicando aí para o seu cliente, tá? Muito bacana. Isso agiliza demais a nossa vida. Então, galera, eu vou mostrar. Agora, para vocês, no quadro aqui, ó. Aqui atrás. Eu não sei se a imagem vai ficar muito boa. Mas eu vou instalar essa tomada lá, ó. Aqui na nossa caixinha aqui, ó. Aqui está o nosso QDC. O circuito sai do QDC e chega aqui nessa caixinha 4x2. Vou mostrar essa instalação aqui. É bem simples. Eu não vou conseguir mostrar com um bom foco para vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Tem, pessoal. Tem os dois. Tem 10, tem de 20 amperes, tá? Essa aqui é de 10 amperes, tá? Bom dia, Valceni. É o cowboy. O cowboy Joss Antônio. Bless Gold. Você que é bom em inglês? Quem que é Bless Gold? God, hein? Abraço, cowboy. Valceni. Domingo Silva. Ô, meu querido. Bom dia. Carlos Eduardo. Qual a marca? Ô, Carlos Eduardo. Essa tomada aqui, ó. Ela é do fabricante Iriel. Deixa eu ver se pega direitinho aí. Tá dando pra ver? Aqui embaixo, aqui, ó. Vai estar escrito o fabricante Iriel. Ela faz parte do grupo Simens. Sim, é show de bola mesmo. Bom dia, Joadir Araújo. Bom dia, meu parceiro. Olha aí pra você ver, ó. Tô abrindo aqui a tomada, ó. Simplesmente, ó. Bem simples. Vou mostrar pra vocês aqui agora no quadro. Circuito desenergizado, tá? Disjuntores desenergizados, desligados. Chegam aqui pra mim, ó. O meu circuito de tomada. Onde aqui, o meu condutor fase. Tá na representada. Tá aqui na cor vermelha. Meu condutor neutro, na cor azul. Não sei se vai dar pra aparecer aí, belezinha. Condutor neutro, na cor azul. E o condutor de aterramento, na cor verde, tá? Cores padrão. Beleza? Vamos começar a instalar aqui, ó. Pelo condutor neutro. Ele vem com o Nzinho identificado aqui, pessoal. No borne dele, ó. Tá? Onde você, no caso de for instalar uma tomada em circuitos monofasivos, você deve entrar aqui com o condutor neutro. Onde tá no borne N. Condutor de aterramento. Tem um símbolo de proteção aqui, ó. E o condutor fase, nesse outro borne aqui, ó. Se for um circuito bifase, é lógico que você vai ligar o condutor fase no lugar aqui do borne neutro, tá? É só para circuitos monofasivos que você deve dar a preferência para o padrão aí e entrar com o condutor neutro aqui no borne, onde está identificado ali o N, tá? Vou entrando aqui com o condutor neutro. Condutor neutro. Clogado. Condutor de proteção agora, pessoal. Ligado. Escuro. Então, vamos melhorar essa eliminação aí. Agora, pessoal, vou entrar aqui com o condutor fase, ó. No borne do tomado. Prontinho, pessoal. Aí, ó. Entrei aqui com o circuito da tomada nos bornes. Agora, eu vou fixar a tomada aqui na caixa. Vou colocar agora o espelho. Vou energizar aqui o circuito. Nós vamos fazer o teste agora para ver se realmente as duas tomadas estão energizadas. Vou colocar aqui. Estou aqui com a furadeira. Vou ligar aqui na primeira tomada. Na tomada de cima, lá, ó. Tomada energizada. Vou colocar aqui agora na tomada de baixo, pessoal. Então, é isso, galera. Vocês viram que você entrando com o circuito correspondente à tomada, automaticamente, as duas tomadas ficaram energizadas. Esse aqui é um modelo do fabricante Iriel, tá? Do grupo Sims. Agradeço aí pelo kit que eles enviaram para nós aí. Agradeço a todos vocês também que têm curtido o nosso trabalho, que têm gostado aí da simplicidade do nosso trabalho, de estar passando para vocês aí o pouco que a gente tem, conhece, está dividindo com vocês aí e tem ajudado vocês. Obrigado por cada compartilhamento, por cada like, por cada comentário positivo e construtivo de vocês. Tamo junto, pessoal. Sempre aí. Deixa eu dar uma olhada no bate-papo aí de novo. A live está simples, pessoal. Por enquanto, eu estou pegando a mãe. Estou pior do que o Donizete Silva. Mas vamos em frente. É com a prática que vem a perfeição, né? Valceni, Domingos, Silva. Abraço, Valceni. Queria mandar um abraço também lá para o Donizete Silva, que vocês conhecem, um dos pioneiros aí de canal de elétricas no YouTube. O Gilmar Loyola também. Mandar um abraço aí também para o Eduardo do canal Casa e Corpo. Parceirão aí, gente boa demais. Galera, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí para fortalecer. Deixe seu joinha. Tamo junto, pessoal. E fiquem espertos aí. A qualquer momento eu posso surgir com o vídeo ao vivo aí. E nós vamos melhorando, pessoal. Sempre. Vamos buscar melhoria aí. Espero que tenham gostado. um abraço aí a todos que nos acompanharam. Tamo junto aí, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.